Segundo dados de 2019, o câncer de mama é mais comum em mulheres com mais de 60 anos. Uma pesquisa americana trouxe dados alarmantes sobre esse tema. Apesar de mais letal em quem tem de 40 a 49 anos, esse tipo de câncer atinge uma em cada 23 mulheres acima de 60 anos. Para falar sobre prevenção ao câncer de mama e impacto da quimioterapia no organismo, hoje o Unimed 60+, entrevista Aline Aguilar Campoi, enfermeira responsável pela ala da Oncologia do São Joaquim Hospital e Maternidade. Eu sou o Fausto Puglia e você é meu convidado neste bate-papo especial sobre o Outubro Rosa. Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal para nos ajudar a atingir ainda mais pessoas interessadas no tema. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Olá, Aline! Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema essencial para as mulheres que acompanham o nosso canal. E aqui, sinta-se em casa. Aliás, você está em casa aqui na Unimed, né? Olá, Fausto! Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo do Outubro Rosa. É muito importante falarmos sobre prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama. Aline, durante o tratamento oncológico da mama, pessoas com mais de 60 anos podem ter reações diferentes? Podem, sim. As pessoas com mais de 60 anos, depende muito de organismo para organismo, do estado de saúde do indivíduo. E vários são esses efeitos no organismo de cada um, que podem ser mais amenos por vários motivos durante esse tratamento. E como funciona o tratamento para os mais idosos? No serviço do Hospital São Joaquim, nós temos uma equipe altamente qualificada, composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, para atender esse cliente na demanda, no que ele precisar durante o tratamento. Eu acho muito bacana uma equipe completa, porque a pessoa fica fragilizada nesses momentos que ela ainda não ouvia falar, mas não tinha vivido ainda. É muito importante as informações, orientações de toda a equipe para esse paciente durante o tratamento. Aproveitando, me ocorreu aqui agora, você sabe quantas vezes por ano a mulher deve fazer a mamografia? A mamografia é feita anual. Recomendações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, acima dos 50 anos, é mamografia anual. Caso ela não tenha nenhum sinais e sintomas, histórico familiar. Se essa, se nossa cliente tiver histórico familiar, pode fazer com 20, 30, 40 anos. Agora, sem nenhum sinais e sintomas, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano, anual. Muito bom. Bom, uma coisa muito importante que poucos falam, Aline, o impacto da quimioterapia na vida da pessoa. Quais os principais efeitos colaterais? Nós temos uns efeitos mais comuns, né, do tratamento quimioterápico e bastante temidos por nossas pacientes. E elas são bem orientadas e cientes desses efeitos, para que tenham alguns cuidados e manejo com esses sintomas, né, durante o tratamento, em casa. São eles mais comuns. Náuseas, vômitos, perda do cabelo, perda do apetite, mastectomia, retirada da mama, né? E isso influencia diretamente na autoestima de nossas pacientes. Então, elas são bem, né, tem que estar bem orientadas e preparadas para conseguir conviver com esses sintomas e ter uma qualidade de vida. Precisamos falar disso para que as mulheres que nos assistam estejam cientes da importância da prevenção ao câncer. E qual a importância da mamografia no diagnóstico precoce que influencia na intensidade ou duração da quimioterapia? A mamografia é um dos exames mais importantes, juntamente com ultrassom, biópsia e não podemos deixar de lado o autoexame das mamas, né, realizado pelas mulheres, observando suas mamas. E quanto mais precocemente diagnosticado o câncer, maiores são as chances de cura, um tratamento menos invasivo, mais ameno para essas pacientes. E menos efeitos colaterais, né? Menos efeitos colaterais, menos agressivos. Aline, vamos aproveitar essa chance que nós tivemos aqui hoje, porque eu sei que a Unimed leva muito a sério essa parte do Outubro Rosa. Conta para quem está nos assistindo, como é esse acolhimento do paciente que tem suspeita ou já tem o câncer de mama? Nosso trabalho aqui no Hospital São Joaquim, eu acho que é de excelência e realizamos um trabalho muito bem feito, acolhimento aos nossos clientes, toda equipe multidisciplinar está disposta, está preparada, altamente qualificada para esse atendimento. Desde o diagnóstico, tratamento, prevenção, que eu sou muito motivada para falar em prevenção. E não somente no Outubro Rosa, mas fevereiro, março, durante o ano todo. Já aproveito aqui para estar falando da campanha Unimed, Outubro Rosa, sobre o rastreamento do câncer de mama. Nossos clientes, 50 anos ou mais, para estar realizando a mamografia de outubro a dezembro, não tem coparticipação, ele é isento de coparticipação, pode ir em nossas clínicas credenciadas e fazer sua mamografia de outubro a dezembro. Você falou em coparticipação, isenção disso aí, é a guia que a paciente, no caso, que vai fazer a mamografia, não precisa pagar durante, agora, até o final do mês. Isso, de outubro a dezembro, não precisa pagar a guia. Outubro a dezembro, nossas pacientes, há mais de 50 anos, só ligar nas clínicas credenciadas, não precisa do pedido, não vai pagar a guia, vai lá realizar a sua mamografia. Que bom, muito bom mesmo. Aline, agradeço novamente sua disponibilidade e encerro por hoje nossa entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, eu que agradeço, estou à disposição. E se você quiser continuar informado sobre câncer de mama e outros assuntos relacionados à saúde e prevenção, convido você a assinar o canal da Unimed Franca e deixar o seu joinha nesse vídeo. Antes de ir, convido você a me seguir lá no Fausto Puglia Natureza, o meu canal no YouTube. Lá eu te conto tudo sobre o cuidado com plantas suculentas. Um hobby que carrego comigo e que faz muito bem para a minha saúde mental. É isso aí pessoal, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!